O M30 está aqui hoje na Arena Wagner, local da abertura do Campeonato de Minicampo, Campeonato Alvorada de Minicampo de Cachoeirinha. Estamos aqui na área de entrevista, eu, Belarmino, daqui a pouco com mais informações para vocês. Na grande abertura do Campeonato de Minicampo, já está chegando aqui a arbitragem, aqui o Gandula já está aqui presente, já está chegando os dois times que irão fazer a abertura, o Samaritana versus o Alvorada, e logo após, com a partida válida pelo segundo jogo do dia, os controlados versus o Boca Juniors. Estamos juntos!